Pessoal, notícia muito urgente. Sem dó e sem piedade, Lula toma dinheiro da saúde e distribui entre parlamentares para que eles satisfaçam seu desejo. Muita atenção pra isto! O governo de Lula abriu o cofre e liberou 465 milhões em emendas de relator. A verba é proveniente do Ministério da Saúde. Do total, mais de 100 milhões vão para Alagoas, reduto eleitoral de Arthur Lira, presidente da Câmara. O recurso é liberado às vésperas de votações importantes para o Planalto. Segundo articuladores do governo, ouvidos pelo jornal Foia de São Paulo, o valor destravado por Lula pode chegar a 600 milhões até o fim da semana. Afim de ajudar o governo a aprovar três pautas importantes nesta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou todas as sessões das comissões da casa durante a semana. A paralisação inclui os colegiados permanentes, temporários e de inquéritos, como no caso das CPIs. Pessoal, as negociações beneficiam aliados do Palácio do Planalto, de Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Parlamentares próximos à cúpula dos dois poderes conseguem enviar mais dinheiro para financiar projetos e obras em suas bases eleitorais. Depois de Alagoas, o segundo que mais recebeu recursos é o Rio de Janeiro. Os repasses para o Estado atendem a pleitos de pedistas e deputados do Centrão, informou o jornal. Então, o Ministério da Saúde, comandado por Inícia Trindade, tem R$ 3 bilhões herdados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, após o fim das emendas de relator. Então, pessoal, Lula usa dinheiro da saúde para comprar parlamentares.